Trago pra você três filmes que foram sucesso nos anos 90, em que protagonistas são cachorros, tá? Filme dos anos 90, protagonistas cachorros, citarei todas as datas, e lá no hqsumcafé.com.br nós temos uma lista com seis filmes onde protagonistas são cachorros. Acessa lá! Beethoven, o Magnífico, é um filme de 1992 e conta a história de um filhote de São Bernardo. Beethoven fez muito sucesso, você repara aqui no fundo que tá escrito Super Nintendo, fez tanto sucesso que virou até jogo de Super Nintendo, um jogo dificílimo de jogar, e confesso que eu achava meio xarope, porque você não podia relar em nada que você já sofria dano, tá? E aqui na história do filme tem um veterinário que quer pegar o Beethoven, fazer uns experimentos, tudo. O problema é o seguinte, o Beethoven é um filhote de São Bernardo. Se você já teve um São Bernardo, ou se você conhece essa raça, você sabe que eles são muito arteiros, e o filme gira em torno desse contexto. Fluk, Lembranças de Outra Vida, é um filme de 1995 e eu assisti ele na Sessão da Tarde. A história gira em torno de Thomas, ele sofre um acidente bem no começo do filme e acaba falecendo. O que acontece? Ele retorna no corpo de um cachorro, mas com lembranças da vida de humano. Então ele começa uma procura só pra encontrar sua família, né, rever seus amigos, tudo. E ali ele descobre várias coisas e faz várias amizades no corpo de cachorro. Quando criança eu gostava muito desse filme. Antes de eu fechar com esse maravilhoso filme, comenta pra gente quais filmes que tem protagonistas cachorros dos anos 90 você mais gostava. Eu fecho com 101 Dálmatas. A história tão conhecida dessa maravilhosa vilã que ganhou até um filme na Netflix depois de muitos e muitos anos. No qual ela quer fazer uns casacos de pele ali com dálmatas e aí ela manda seus capangas atrás desses dálmatas. Um filme super conhecido da Disney, um filme muito famoso que todo mundo gosta. Se você não gosta, você assistiu errado.